Três erros que impedem a sua empresa de crescer e te deixam um escravo da sua operação. O primeiro deles é não compreender o cenário atual da sua empresa, a tua posição de mercado, a tua meta de sobrevivência, a tua meta de melhoria, os teus processos, será que todos os departamentos existem um processo a fim de não depender exclusivamente do dono da empresa para resolver todos os B.O.s? Então é como se você saísse da tua empresa, pegasse um helicóptero e visse ela de cima com a posição atual. Ou seja, isso vai permitir que você possa crescer de uma forma mais tranquila e com plano. E o segundo, entrando em plano, é justamente você planejar o futuro da sua empresa, planejar as suas ações de marketing, planejar as suas ações de vendas, qual é o próximo mercado que você pode entrar, qual é o próximo produto que você vai lançar, quais são as suas metas mensal, trimestral, semestral para esse ano. Então isso faz com que você crie um futuro previsível para a sua empresa. E terceiro, é você não envolver as pessoas justamente nesse plano. Não envolver elas vai mostrar que você vai construir uma baita de uma ideia, porém vai morrer na praia porque as pessoas não vão ser engajadas com esse plano que elas não foram envolvidas. Então para todo plano estratégico envolva as pessoas, tanto da operação quanto da liderança. Mesmo porque todas essas pessoas vão ter que entender qual a estratégia da tua empresa, qual é o plano tático e os indicadores que você vai ter que utilizar para permitir que elas vejam a evolução e como elas vão operar esse novo processo e esse novo plano. Então faça isso na tua empresa e você não vai ser mais refém dela.